Música Música Minha vó tá maluca Minha vó tá maluca Minha vó tá maluca Minha vó tá coisa pra comprar Ela comprou o mapeiro Minha vó tá maluca Minha vó tá 220 Mapeiro Minha vó tá maluca Minha vó tá maluca Tá rodando de turismo Já vem, já vem, já vem, vem! Já vem! Já vem! Já vem! Já vem! Minha luta, minha luta. Continua com o meu papo.